Fala pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde aí, 12 horas 16 minutos, 31 graus, estamos aí saindo aqui de Belo Horizonte, aqui do cliente, ainda estamos aí em contagem, né? Estamos em contagem Acabamos de deixar ali o cliente, primeira entrega feita com sucesso, graças a Deus E agora vamos para São Paulo, né? Vamos para São Paulo, aí, C.A. GESP, em busca da segunda entrega Beleza, então? Vamos aí, fazia tempo que eu não passava nesse pedaço aqui Petim, São Paulo, em frente Tempo que eu não passava aqui nesse pedaço aqui Geralmente, a época que eu passava aqui bastante Passei aqui bastante, era a noite, eu passava bastante a noite aqui Nesse sentido, 262 ali, né? Nesse sentido Santa Luzia Nesse sentido que a gente vai para Vitória, né? Passava num horário já que não tinha movimento Diferente de agora Nessa hora aqui, Belo Horizonte, é carregado o trânsito É isso aí, estamos saindo de BH Diferente de hoje, é carregado o trânsito Diferente de hoje, não começava a ver Vamos lá. Tá ruim de andar, hein? Meu Deus. Isso aí. Rodovia Fernão Dias. Vamos lá. Betim 18, Sarcedo 27. Sarcedo, né? São Paulo 572. Foi isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.